Opa, você que segue o Comexblog, tudo bem? Recentemente eu conversei com o Luiz Jocarlo, despachante aduaneiro, numa longa entrevista e uma coisa me chamou muita atenção foi sobre o que ele pensa do futuro do profissional, do despachante aduaneiro, que já existe há mais de 150 anos e que está passando por mudanças significativas. Veja o que ele tem a dizer. O mercado espera do despachante aduaneiro que, primeiramente, siga a tendência das ações governamentais e desburocratização das operações de importação e exportação brasileiras. Esse profissional cada vez mais precisa estar acompanhando a legislação, se atualizando, investindo em treinamentos, capacitações, para que ele possa agregar valor, para que ele possa prover soluções efetivas para cada operação de seus clientes. Então, estamos vivendo uma era de transparência, de simplificação dos processos, estamos na era das operações sem papel e agora, mais do que nunca, precisamos utilizar esse tempo que teremos para produzir mais e melhor e atender todas as necessidades, não só dos clientes, mas também as necessidades de interesse público, nas quais também nós estamos diretamente inseridos. É isso aí. Então, o futuro já chegou no comércio exterior e o despachante aduaneiro, que ainda pensa analogicamente, vai ficar para trás. Essa profissão tão honrada, tão importante, não pode imaginar que a burocracia é o que o move. Não, não é. As mudanças no comércio exterior, sobretudo as tecnológicas, precisam ser acompanhadas. Para mim, esse futuro já chegou, já é presente. E se isso faz sentido para você, interaja comigo, escreva aqui embaixo o que você acha, o que você já passou, a gente quer ouvir. E se você quer assistir essa entrevista por completo, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar uma mensagem informando como acessar. E se esse vídeo foi importante para você, deixe seu like e compartilhe com alguém. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.